Ok, João Castro Rapa, Duvas e Personalidades, com mais uma história. Jingle Bell, estamos na época. Vamos falar dos irmãos Correvoisier e Napoleão Bonaparte. Qual a relação? Então voltamos a voltar até o século XIX. Os irmãos Correvoisier já eram os fornecedores assíduos de conhaque e brandy para o Palácio de Versailles, mas é quando a Revolução Napoleónica houve um consumo bem superior, exatamente devido à sua qualidade. Consta que, então, quando houve a retomada do poder, Napoleão foi para o exílio na ilha de Santa Helena, mas lá está a referência a Napoleão. Consta que ele, antes de se deslocar para Santa Helena, o local do seu exílio, ele fez uma encomenda considerável de barris do líquido precioso, tanto de brandy como de conhaque, dos irmãos Correvoisier. Tal foi a encomenda de barris que ele levou para a ilha de Santa Helena, para o seu exílio, que durou seis anos. Estamos a falar, possivelmente, da questão de afogar as suas mágoas, mas lá está, houve uma referência. Levaram um upgrade, podemos dizer assim, da sua marca, exatamente pela referência de homenagear tal figura que foi o imperador Napoleão Bonaparte. Muitas vezes os rótulos da Correvoisier têm a figura e o perfil do busto de Napoleão Bonaparte. Tendo essa referência, ainda hoje vocês podem encontrar tanto o conhaque como o brandy Correvoisier com o toque de Napoleão Bonaparte. Então, como vêem, são histórias que são passadas, são atuais e vão ser sempre contemporâneas. Irmãos Correvoisier, século XIX e Napoleão Bonaparte. Então, inscrevam-se no meu canal, Luvas e Personalidades, onde vocês vão ver estas e outras histórias de uma forma mais explícita e mais simples, contada, e vocês podem contar para a frente. Inscrevam-se, deem um clique no sininho e lá está, não percam o próximo episódio. Tchau!